Aplausos 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 Também não seria bom para ti que eu ia pisar-te os pés Não ia correr bem Então tens três filhos em casa e vens para aqui aturar outro? Quatro Três pequenininhos e um grandinho já Ah, mas o grandinho já está despachado E agora vens aturar aqui este grandão que não está nada despachado Vens para aqui criar selhos, podes pôr a mão onde quiseres Érica, está à vontade Tira aí para trás, parte isso tudo, não tem problema nenhum É sério, deixei-se cair, não tens medo Não, não, pronto Com três filhos como é que se mantém essa figura? Muito exercício? Disciplina Na boca não se comer, não é? Também E eu sou mãos de fada, adoro cozinhar e então é complicado Eu também sou mãos de fada, tenho imenso jeito para levar o garfo à boca É uns atrás dos outros, uma pessoa não quer, não quer Mas pronto, faço bastante exercício e por isso é que estou enxuto, enxuto, enxuto Não é fácil, tem que ser Não estou enxuto Érica, não estou, faço de conta só Tu viste com a pandemia muitos dos teus trabalhos pararem Sei que estiveste quase seis meses sem sair de casa Sem sair de casa Eu saía para as compras e muitas delas fiz online Saía pelo menos uma vez por mês, não mais do que isso Ai, temos muita coisa em comum então Não sair de casa, só ir ao supermercado E desinfetavas as compras do supermercado? Até hoje Ai, eu também faço isso Até hoje, eu desinfeto as compras de supermercado, telemóvel É triste Até os sacos, tudo Olha, e tenho aqui o meu melhor amigo que é o álcool Ah, ah, ah Exatamente Não há Covid Não entra a Covid Eu também tinha esse problema, coitadinho de mim Desinfetar as compras é triste Porque uma pessoa vem com um carrinho cheio E depois chega a casa são mais três horas a desembalar E a desinfetar Será que somos doentes? Eu tenho a zona de quarentena Tenho a zona de quarentena Eu deixo as coisas lá Eu não me convenceu Não me convenceu a zona de quarentena Achei que não era aquilo Não, o vírus podia lá estar Não, 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 mas a zona de quarentena Só para deixar enquanto tiro para limpar-a Ah, mas não tenho isso Aquilo é nada Entra naquela casa e deixaram limpo Os sapatos, tenho que tirar a porta Até hoje continuam a mesma ginástica Isso é doença, não é? Somos doentes Eu digo que estou neurótica Mas ainda assim Está-me a valer para alguma coisa Já perdi algumas pessoas E não quero perder mais ninguém Pois é, eu percebo Essa parte eu percebo E mais vale prevenir do que remediar E quem estiver a ver Máscara, desinfecção das mãos Sempre que puder E os ajuntamentos, pelo amor de Deus Acabem com isso Os ajuntamentos, pelo amor de Deus Estão fora de moda Não adianta dizer Porque não vou almoçar só com o fulano Ou só com o cicrano Porque o cicrano tem contacto com outras pessoas E ele também tem contacto com outras pessoas Confiamos numa Mas não confiamos em 10, 20, 30 E aí vai o ciclo todo E o problema é que muitas das vezes Confiamos em quem está mais próximo Achamos por ser da nossa família Ah, não vai estar infectado E pode estar Portanto todo o cuidado é pouco Exatamente Érica, como é que é gravar em tempos de pandemia? Sei que entretanto o trabalho retomou Estás até com bastante trabalho neste momento Graças a Deus Como é que é? Lá está És amiga da zaragatua Mesmo Quantas zaragatua já foram? Acho que foi umas 5 já Ah, isso já está aí uma via aberta Já Coitado Coitado do meu nariz Coitadinho Dói-te muito? Não Isso tem a ver com o desvio do septo E com outro tipo de problemas Tem a ver também com a concentração que a pessoa tem na hora Estás concentrada Estás concentrada Estás concentrada Estás concentrada E não te mexeres Aquilo vai direitinho para o sitio e sai Parece um consultório médico a nossa conversa A tirar dúvidas de saúde uns aos outros Eu sei que não podes revelar muitos detalhes Sei que vem uma coisa diferente Vem Esta palavra diferente é o quê? O que é que podes sem dizer nada? É diferente Sai completamente da minha zona de conforto É divertida É prazerosa É muita coisa Muita coisa boa mesmo Não me digas também Vamos ver uma Érica diferente. Está lá com o Gilmário Vemba também? Também, também. Isso eu vi no teu Instagram, nos teus TikToks. Está visível. Também, estarei com o Gilmário. E tem a ver com casa, mas em francês? Não sei, será? Casa em francês é maison, não é? Eu não sei, será? Não tenho, não tenho. Será ou não será? Quando é que podes dizer? Brevemente. Mas que se têm divertido e se têm? Muito, muito. Eu acho que nesta pandemia foi a minha terapia. Para poder estar ali um grupo engraçado, aquilo que eu tenho visto nas suas redes sociais. É o que eu costumo dizer, ir trabalhar para mim não é um trabalho, é prazer. Porque nós divertimos-nos imenso. E se vê-se com os TikToks que fazem, dos bastidores, tudo isso faz publicando, vê-se essa alegria? Foi uma alegria contagiante. Nós chegávamos, saímos de casa às seis e meia para ir, chegávamos aos estúdios às sete, das sete às nove. Só no momento da preparação acontecia tudo naquela sala. Das nove em diante, esquece. Acabou. Mas essas duas horitas que nós tínhamos, era muita coisa. E nas pausas, na hora do almoço, era muita energia, eram muitas cenas, foi muito intenso, mas ainda assim o clima conseguiu ser amenizado pela energia que nós tínhamos. Não falo só dos atores, falo da equipa técnica também. Claro, que é fundamental para que um projeto corra bem. Eu acho que até hoje foi a melhor equipa com quem eu já trabalhei. O elenco, a equipa, é muito importante para o resultado de um projeto. É fundamental. Como é que se lida quando o elenco não é assim grande coisa? Quando o ambiente nas gravações é assim um bocado? Aí torna-se um trabalho, porque tu vais trabalhar com vontade de voltar para casa. Dá-se o teu melhor, mas... Dá-se o teu melhor, mas queres ir embora. Tão simples quanto isso. Portanto, é sempre bom trabalhar com pessoas que se gostam. Foi o caso do trabalho que fizeste com o Freddy Costa, no videoclipe do Anselmo Ralph. 15 anos depois, voltam a estar juntos. É bom trabalhar com o Freddy? É bom trabalhar com o Freddy, porque é uma pessoa profissional. O Freddy é extremamente profissional. Extremamente profissional. É aquele ator que quando veste a camisola, esquece lá isso. Do dia. Também cantas? Eu gosto de cantar. Porque não seguir também a música? Não, aí já são muitos ossos. Eu acho que música, para mim, é o que eu costumo dizer. Eu tenho um sonho muito grande, que é fazer um musical. Ah, eu adorava fazer um musical. E sobretudo um cabaré. Para mim, sobretudo um cabaré. Eu ia unir tudo. A dança, a música e a representação, que eu adoro representar. E então, Marilyn Moll, Amber Rose. Um dia desde fazemos um musical juntos. Eu não canto, mas mexo os lábios. Bora. Porque tem aquelas máquinas a cantar, não é assim que se faz. Bora. É assim que se faz. Por falar em cantar... TikTok é isso. Diz, diz, diz. TikTok é isso. TikTok é quase isso. Exatamente. É isso, mas eu acho que tem que estar ali um bocadinho do tom da minha voz, não é? Que é tão agradável. Não, não é. Olha, por falar em representar e em musical, e nessa tua multiplicidade de papéis, que tão bem sabes fazer, eu tenho um jogo para ti que eu acho que senta que nem uma luva. Ui. Atrás de ti. Atrás de ti estão uns envelopes. Podes pegar neles. Dentro desses envelopes estão textos... Já tiraste todos. Não, são mais esses envelopes, o resto não é. Isso pode deitar fora. Atrás de ti, desses envelopes, estão textos que são diferentes, textos que são especiais. Não precisa abrir nenhum para já. Vai-se escolher à sorte um desses envelopes e vais ler o que lá está adentro, mas não é só assim. Primeiro tens de lançar este dado, que está aqui, está aqui este dado. Ok. Está desinfetado. Podes lançá-lo ao ar, para onde quiseres. É importante que se veja o número. E, compadre, no número que sair aí, eu vou-te dizer a emoção com que tens de ler o texto que está dentro desses envelopes. Vamos a isto? Vale. Vem ao dado. Não lances para muito longe, depois vais precisar de outro. Hum, olha que bom. No 1 é tristeza. Porque este é um envelope qualquer, não é? Podes começar a ler tristemente esse texto. O projeto que reúne 19 parceiros de 10 países da União Europeia começou este mês. E em Portugal, é executado pelo Instituto Superior da Agronomia da Universidade de Lisboa. De acordo com o mesmo documento, o projeto irá ajudar a desenvolver os sistemas economicamente eficientes. Ai, coitados dos sistemas. Com produtos competitivos de alta qualidade. Coitadinhos dos produtos. E simultaneamente. O quê? Ai, meu Deus. Relientes às mudanças climáticas. Também. E eficientes para entender as metas ambientais. Que grande tristeza, Érica. Muito bem. Que tristeza. Olha, podes pôr esse ponto que quiseres. Podes mandar para texto. Isto hoje, Val, tu podes atirar assim para trás, se quiseres. Ai, que maravilha. Podes lançar o dado novamente. E saiu o número 5. 5. Ora, o número 5. Equivale. Vamos ver. O envelope com o número 5. Estás em pânico. Ai, meu Deus. Vamos ler esse texto. Vamos a isso. Como assim? Como assim? Príncipe? És bela? O que quero, Vossa Alteza? Eu não quero nada. Se fores a um tempo, a honesta, bela, não deves admitir intimidade entre a tua hostilidade e a tua beleza. Ai, isso é uma intimidade muito forte. Ai, mas, mas, príncipe. Tenha calma. Pode haver melhor companhia para a beleza da hostilidade, meu Deus do céu. Tenha calma. Realmente que a beleza, com o poder, havia menos tempo para transformar em hostilidade, mas... Alcometia, que a modestidade da beleza e a sua imagem... Eu gosto muito do beleza, para sair à noite, para dançar um pezinho de dez, Mas é que houve épocas em que isso era paradoxo, mas... Não, é paradoxo, senhor. Mas agora, com o tempo, confirma, confirma. Eu confirmo, 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 confirmo. Confirma que eu cheguei a amar-te, Sua Alteza. Está confirmado. Pode dançar o dado novamente. Vamos ver o que é que é que há agora. Ai, força. Dois. Ora, dois, 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 dois. O que é que está no dois? Uh, sedução. Batata frita. Como? 46%. Como assim? Batata origem União Europeia. Ah, sim, sim. Óleo girassol. Sim. Ai, está-me a dar as coas. Cebola bacalhau. Ai, Érica. 18%. Bacalhau, Érica? 18%? Óleo girassol. Ai, o girassol. Ai, gira, girassol. Frita América. Frita América. 3%. Frita América. Ai, contém leite. Ai, carasso. Eu sou intolerante à lactose. Olha, agora é melhor a recompor. Mas tem pimenta. Quer. Com pimenta pode ser. Vamos a mais um. Bora. Lança o dado. O dado está a lançar. 5. Ora então, o que é que é o 5? Espera só um bocadinho que eu tenho que apertar. Eu tenho que me compor. Já foi. O 5 não pode ser. Tens que voltar a lançar. Já foi? Já sim, senhor. Tens o 6, o 4 e o 3. É o que agora que te calhou? 5. Outra vez. Está viciada esse dado. 2 já foi. 2 também já foi. Também. Vamos lá. Já foi. Então. Oi. 4. Temos o 4. Felicidades. Estás efusivamente cheia de felicidade. E o texto é? E o texto é? Esse é bom. Esse texto. Isso. Introduza o aparelho empurrando completamente. A gente está vindo. Mas como, Nérica? Na restrância prévia do móvel. Vá lá. Tem cuidado, tem cuidado. Eu tenho cuidado. Eu tenho todo o cuidado. Com o quê? Tem cuidado, tem cuidado. Ah, eu tenho cuidado? Por qualquer aresta no forno. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai as arestas. Vai. Para que não esteja em... Vou para onde, ó, Érica? Para que não esteja em contato com as partes quentes. Quais partes quentes, Érica? As do forno. As do forno. Ah, as do forno. Olha, para que não passe pela parte interior do mesmo. Estás a ver? Pela parte interior do quê? Sim, sim, sim. Prende no forno. Nos parafusos. Nos parafusos. Hã? 4 por 25 fornecidos. Ah, 4 por 25. Olha, e se o móvel tiver sido fabricado de acordo com as medidas por nós fornecidas? Ah. Sobrará mais espaço. Uau! Um aplauso para a Érica. É uma rabriga muito arrumadinha. Muito bom este desafio, Érica. Muito bom. Deixa-me desejar toda a sorte para este projeto que está para vir. Em breve. Obrigada. Sem revelares nada. Revelaste depois de revendo aí umas coisinhas. Acompanhe nas redes sociais da Érica. Ela por lá vai mostrando um bocadinho dos bastidores. Com o queridíssimo Gilmário. Eu espero que se tenha portado bem. Mandei-lhe um abraço. Lindamente, lindamente. É, o Gilmário portasse bem. Não estou a ver. Érica, obrigada. Obrigada por ter estado connosco. Com aplauso para a Érica. Que maravilha. Obrigada.